Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Paulo Pazoli. Na aula de hoje, gente, é 100 lero-lero. Eu corto o cabelo, um corte comercial, 90 graus em cima, 45 graus negativos nas laterais e na nuca também. É um corte de produtividade. Então, se você quer desenvolver um corte rápido e preciso, fique até o final desse vídeo. E não esqueça, inscreva-se no canal, toque o sininho e dê um joinha aí. Outra coisa muito importante, quer aprender novas técnicas de corte? Acesse aqui na descrição o link do curso CDS, Corte de Sucesso. Lá eu garanto que você aprende a cortar cabelo. Um abraço, meu amigo, e vamos direto para o vídeo. Lá no salão, a cliente chegou, ela está sem horário, fez um encaixe e tu quer fazer um corte mais rápido. Então, tu observou que ela gosta da orelha. Meia orelha, né? É. Meia orelha. Um cabelo aqui em 45 graus e aqui um pouquinho mais cheinho. Então, o que o senhor faz? Já começa por aqui, ó. Ó. Deixa aqui, ó. Cinco dedos, ó. Ó. Cinco dedos. Um, dois, três, quatro, cinco. Corte mais rápido, ó. Quando eu tinha a estética, na terça-feira, isso ia para vocês, tá? Quando você tem salão e tem um dia na semana que é mais fraco, que foi o que aconteceu com o meu salão, ó. Agora aqui eu divido ao meio e já vou fazer as arestas aqui, ó. É o que fica aqui, ó. Então, agora eu venho aqui, ó. E dou uma leve curvada no meu dedo. Tá aqui a minha base, ó. Mas eu mantenho aqui os cinco dedos, ó. Então, no meu salão, como eu estava contando, terça-feira era um dia que não dava movimento. Aí, o que nós fizemos no salão? Nós fizemos uma promoção, na terça-feira, 50% desconto no corte, mas só o corte de cabelo. Sabe quantos cabelos eu cortava na terça-feira? 40. 40 cabelos. Eu cheguei a cortar 43 cabelos numa terça-feira. Então, cortei o topo, cortei as arestas, agora eu venho aqui, ó. Quando chega aqui, o que eu faço? Eu pego aqui, ó. Ó. E dou uma leve curvatura aqui, ó. Pra dar os 45 graus, ó. Aí, já venho aqui e já faço. Canto do olho, lá é franja, ó. Meia orelha. Meia orelha. Desculpa, orelha, orelha. Trago pra frente. E aqui eu vou fazer a meia lua, ó. Vou passar na frente um pouquinho, queridos. Ó, a meia lua. Tem um pente S que a gente coloca aqui e fica mais fácil. Se não tem um pente S, a gente faz isso aqui, ó. Qual é o segredo daqui? É tu encostar a lâmina inferior na pedra e vem descendo, ó. Esse é o segredo. Fez aqui. Agora, traz aqui. E só vamos tirar os excessosinho aqui, ó. Tá pronto minha orelha. Vem pro outro lado, vai ficar pra cá, eu acho. Aqui a mesma coisa, ó. Já fiz as arestas aqui. Então, aqui eu faço isso aqui, ó. Ó. Tá aqui as arestas e eu dou uma inclinação de 45 graus. Com isso eu torno o corte mais ágil. Ele fica encamadinho, né? Fica encamadinho e produz um pouquinho de volume, porque o teu cabelo é muito fino, né? Essa já é uma cliente há bastante tempo aqui da escola. Não, não. Não, é até muito querida. Porque tu vem aqui, então, que é muito querida. Porque a escola não funciona sem vocês. Vem aqui agora. Faz aqui, ó. Tá pronto aqui. Agora eu venho pra parte de trás. Como é que eu faço na parte de trás? Eu pego essa parte do topo que eu já cortei. Tá aqui. Os cinco dedos. Cinco dedos. Até a metade. Até aqui, ó. Meio da orelha, ó. Posso começar daqui também, não. Não há problema nenhum, ó. 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 Aqui eu vou deixar um pouquinho mais batido. É, mas batidinho, né? Pra ele não... Virar muito, né? Que ele virar. Ó. Aqui. Aqui. Aqui a mesma base, tá? A altura do queixo. Então, eu vou pra lá. E aí, eu venho aqui e faço pra cá, ó. Tá? Ela fica com a cabeça baixa. Vou achar mais uma mexinha aqui. Aí eu faço isso aqui, ó. Vai cair lá embaixo a base, ó. Minha mão vai ficar reta e cabeça dela baixa. Então, ó. Terminou embaixo. Isso aí. Mostra, ó, Belo. Posso mostrar pro mundo no vídeo, Belo? Passa pra cá, Belo. Ó, o Belo é um aluno nosso. Ele tá ali, ele tá... Ó, eu tô cortando aqui e ele tá... Fazendo as posições ali, ó, gente. Ó. É assim que se aprende. É assim que se aprende. Não é só cortando o cabelo. Tem que ter prática. E a mãe da prática, a mãe da perfeição é a prática, gente. Ó. Às vezes, tu pega a tesoura que não faz isso aqui. Por quê? A tesoura não pode, ó, gente. Uma dica. A tesoura não pode fechar sozinha, tá? Se ela fechar sozinha, ela tá desregulada. Aí, às vezes, tu quer cortar assim e ela não corta, por quê? Porque ela tá desregulada. Entendeu? Então, aqui... Então, fica bem batidinho, ó. Agora, o que a gente faz aqui? Agora, nós vamos unir essa camada aqui. Vamos tirar isso aqui, ó. Só esses excessoszinhos aqui, ó. Ó, que é aquele ali, ó. Só isso aqui, ó. Porque o cabelo dela já tava curto aqui. Eu acho que faz um mês que eu cortei aqui, professor. Bom? Excelência. Essa menina é mágica. Ah, é. Ficou muito lindo o teu cabelo. Posso dar uma sugestão pra você? Pode. Quando você lavar o seu cabelo, isso é pra quem usa cabelo crespo. Passa pra cá. Pode aparecer no YouTube? Pode? Pode? Pode aparecer no YouTube? Pode. Ó, cabelo crespo, gente, ó. O que que acontece na grande maioria do cabelo crespo? O que que as pessoas fazem? Elas molham achando que vai reduzir o volume. Só a água não vai reduzir o volume. O que que a água vai fazer? Vai deixar o cabelo mais seco, porque a água tem o pH 7 e o pH do cabelo é 5.8. Então, o que que a gente faz? Molhou o cabelo? Continua filmando aí. Filma ela aqui que eu vou pegar o produto lá. Um condicionador. Esse aqui é da Chanceler. Tá? Se você quer comprar esse produto aqui com 50% de desconto, entra em contato conosco aqui. Vai fazer isso aqui. Aqui. E vai fazer isso aqui no cabelo dela. Por quê? O pH da água é 7. Mas o pH desse produto aqui, quer ver? Eu vou provar pra vocês. Olha o pH dele aqui, ó. Dois. De 4 a 5. Então, ele é um produto ácido. Ele fecha a cutícula do fio. Então, dá pra molhar o cabelo? Crespo? Dá pra molhar. Só que se tu molhar, tu tem que colocar um cremezinho pra tirar. Pra normalizar o pH do cabelo. Entendeu? A gente eu faço em casa. Entendeu? Então, pra fazer isso aqui. Passar um cremezinho nele. Pra tirar esse ressecamento dele. Tá? Porque o cabelo crespo, as pessoas acham assim. O cabelo crespo não tem brilho. Ele tem brilho, só que ele não aparece o brilho. Porque a cutícula dele é a espiral. Então, agora ele vai ficar com um aspecto melhor e o pH dele vai voltar ao normal. E quando tu normaliza o pH do cabelo crespo, o crespo fica mais bonito. Fica mais, digamos assim, normal. Não fica aquele crespo esticado. Tá, gente? Então, é essa a dica pra quem usa cabelo crespo. Abraço, ó. Obrigado, querida. Aí não abre, só faz o condicionador. Faz o outro lado aqui, ó. Tá pronto o corte da nossa amiga. Gente, tá concluído o corte da nossa amiga. Já inscreva-se no canal, toca o sininho. Isso aqui é uma aula normal, tá, gente? Então, se você quer aprender mais técnicas de corte, acesse o link aqui na descrição. CDS, Cortes do Sucesso. Eu tenho certeza que com esse curso, quem tem dificuldade em aprender a cortar cabelo, vai aprender a cortar cabelo. Tá ok, gente? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.